A ambição tão grande que é a ambição de estar onde sempre estivemos, desde que o salário mínimo foi criado, até 2015, que é 80% do salário mínimo espanhol. Porque senão a mensagem que nós passamos aos famosos mercados, aos investidores, a quem queira criar uma empresa na economia ibérica que é muito integrada, é, para a Espanha, alto valor acrescentado, para Portugal salários baixos. E eu acho muita piada ao discurso que temos estado a ouvir, nomeadamente a direita, porque eu ainda me lembro muito bem do tempo em que o problema da economia portuguesa eram os famosos custos unitários do trabalho, e em que a competitividade portuguesa se ia fazer com os salários baixos. Ainda bem que já não estamos aí. Ainda bem que agora já toda a gente percebeu que o problema é a armadilha dos salários baixos em Portugal. E como é que se sai dessa armadilha dos salários baixos? Pois bem, não é certamente através de um choque fiscal ou de um corte no IRC, quando o resto do mundo, a OCDE anda a tentar ter uma taxa mínima global de IRC nos 15%, e que, enfim, baixas no IRC, na teoria económica e nos estudos empíricos que temos, não nos dão garantia nenhuma de darem crescimento económico. O que é que dá crescimento económico? O que é que dá um país produtivo e próspero, e já agora partilhado entre todos? Investimento público tem que regressar, PRR e não só PRR, porque PRR tem condições europeias e, portanto, não permite a especialização nacional que podemos fazer. Importar os meios mais avançados de produção que há no resto do mundo, que são os da economia do conhecimento e da descarbonização, mais trabalho em equipa, mais responsabilização. E para concluir, Rui? Isso é tudo forma de fazer subir o salário médio. É inovar nas técnicas de gestão. Tem mesmo que concluir? Aquilo que eu quero não é aventuras com fiscalidade que nos ponham, outra vez, nas primeiras páginas do mundo, como estamos a arriscar de novo em termos orçamentais. O que eu quero é que Portugal esteja nas primeiras páginas do mundo. Olhe, porque tem um dos testes maiores do mundo da semana de quatro dias, porque pode criar, pode ser o segundo país da Europa, infelizmente já não será o primeiro. E são ideias suas, já são conhecidas, tem que passar ao Rui Rocha. Só esta que não é conhecida. Criar uma agência portuguesa de inteligência artificial. Os espanhóis fizeram em poucos meses, na Colunha. Por que é que não o fazemos em Portugal, em Braga, por exemplo?